Beleza, gravando Prosseguindo aí, gravação do sertanejo parte 3 A parte 1 e a parte 2 não ficou tão legal Que raiva que dá Então vamos gravar aqui sem corte Na verdade a parte 1 e a parte 2 eu tava fazendo Através de live no celular, né? Então eu resolvi fazer Esse vídeo aqui sem corte Sem edição, sem porra nenhuma Mas só de raiva eu tô gravando em 4K também Gravando em 4K aí, vamos ver como é que tá ficando Eu tinha parado na guitarra Prosseguindo aqui, deixa eu só ver Lembrando que Essa gravação ainda é um estudo, né? Deixou simcar 100% aqui a guitarra Eu acho que a guitarra não ficou legal Tava com muito reverb, né? Eu tava reclamando disso Deixa eu aumentar o volume aqui Dessas caixas aqui Espera um pouquinho Beleza Beleza Mas não precisa ficar muito alto não Porque senão estoura aí no microfone, né? Vamos lá, vamos ouvir Espera um pouquinho Espera aí que eu acabei de abrir o projeto aqui Tá carregando Mas antes Deixa eu configurar essa guitarra aqui Que ela tá com muito Tá com muito reverb Muito reverb Deixa eu ver o reverb dela aqui George, strum, play Onde é que mexe nisso, cara? Será que é aqui? Não, não é que não Deixa eu procurar Vamos gravar esses vídeos aí de 20 em 20 minutos Estamos aqui com apenas 2 minutos de vídeo até agora Vou deixar também tão e não tão grande o vídeo Mas também não tão pequeno, né? A gente faz aí Esses vídeos maiores de 20 em 20 minutos Pra postar nesse canal Que não é o canal principal O canal principal sempre fica aqui na descrição Pra quem quiser conferir Tá ok? Cara, não sei onde é que tá o O reverb dessa parada aqui, pessoal Espera um pouquinho Essa guitarra aqui tá com muito reverb Muito reverb Aqui, ó Muito delay Vamos tirar o delay Acho que não tá dando certo Porque ele fica travado Ele fica travado De fato Não tem como Tem que ser pelo É, você pensa que é fácil, cara? Não é tão fácil assim, não Ah, músico não faz nada Músico não trabalha Não é assim que a galera fala? Puta que pariu Onde é que arranca essa porra aqui? Deixa eu ver Não, não é isso aqui não Caraca, maluco Não é aqui Strong não é Charge não é Tom Tremulo não é Volume aqui também não é É o Serap Serap, deixa eu ver Mano, como é que pode, véi? Vou ter que fechar e abrir de novo esse instrumento aqui, meu Acho que eu setei ele já com reverb Não tô lembrando onde é que eu mexi Porque é tanto lugar pra mexer Evolution Stratosphere Vamos abrir ele de novo Vamos fechar assim e salvar E vamos abrir o mesmo instrumento novamente Vamos ver Deixa ele carregar E assim vai Estamos aqui no nosso estúdio Eu sou o Dafferson de Oliver Produções Se você está aqui a primeira vez Esse é um canal pequeno, né Que é o nosso espaço Espaço acústico totalmente preparado Pra gente fazer uma boa captação Uma boa gravação aí, né A gente faz na maioria das vezes gravações à distância Fazemos também gravações presenciais Quando convém, né Com o projeto fazer, nesse caso, também a gravação De forma presencial Estamos gravando aqui em 4K Resolução de imagem 4K Não sei se a iluminação tá boa Mas acho que sim Essa câmera aí é boa, né De qualquer forma Vamos lá Ah, agora sim, ó Agora ficou bala Sequinha a guitarra, tá vendo, ó Cara, mas onde é Não sei onde é que eu mexi Sinceramente Mas tudo bem Não tem problema não Vamos lá Porque também eu fico gravando aqui Eu fico com pressa de fazer As coisas, né Mas enfim, vamos lá Deixa eu Deixa eu só quantizar aqui a guitarra Vamos lá Vamos lá Bonito, hein Beleza Então estamos fazendo aqui a parte 3 dessa gravação Tá certo Vamos que vamos Prosseguindo aí Deixa eu só forçar o quantais aqui Não gosto muito de quantizar 100%, mas assim como eu tô frisando como é um estudo Então a gente faz o quantais 100% aqui, né Pelo menos de forma provisória Pra gente saber como vai ficar a música, né Em termos de construção Não adianta também eu não gravar Então tem que gravar pra saber como fica, né Vamos lá Aqui tá certo Tá vendo? Então o quantais aqui, na verdade, nem coloco 100% Já deixei pré-estabelecido pra não quantizar Nesse caso em 100% Deixa eu ver aqui Vamos lá pro final Ainda tem a finalização aqui É É isso aí, cara Vamos que vamos, Brasil Beautiful Beautiful Agora vamos colocar aqui as percussões, né Por enquanto Depois eu vou deixar o acordeão por último Provavelmente eu vou usar dois acordeons Vamos para os shakers Shakers bem Deixa eu ver aqui a câmera Deixa eu baixar um pouquinho Acho que aí tá bom, né Não sei se dá pra ver Aqui, mas tudo bem Vamos lá Vamos lá A partir daqui que vem o Não é que não Beleza Fazer assim Peraí Deixa eu ver É isso mesmo Difícil, cara Trabalhar com música é difícil E trabalhar com Com músicos Também é uma coisa complicada Vamos ver aqui Que lenda Esses são os shakers Então os loops aqui Pelo menos perigosos A percussão não tem problema É da loop, né Quer dizer, dependendo da percussão Por exemplo, bongo Bongo Vou gravar tudo na unha agora aqui Vamos lá Gravando bongos do começo ao fim Vamos lá Depois eu tô com a boca Tô com a chapa Tô com a chapa Não preciso verificação Eu vou fazer você Pra ver que você está Com o pessoal que tem um mar Não está sofrendo isso porque Não está ali E diz Com o pessoal que tem um mar Ponte Música Sol Bateria tá errada, a gente quer arrumar, depois arruma, depois eu vou ouvir de novo a música toda, né? A gente quer ir lá, depois eu vou ouvir de novo a música. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL É isso aí, beleza, tá vendo? Então tem instrumentos que a gente faz loop, tem instrumentos que não fazemos loop. Isso é de propósito, né? Porque cada caso é um caso. Quando a gente quer extrair mais dinâmica de um instrumento, como no caso do bongo, né? Ó. Então temos as expressões, as dinâmicas, a questão humana, né? Se bem que, assim como eu tô frisando aqui, isso aqui é apenas uma máscara. A gente não tá fazendo tudo do jeito que deve ser, né? Categoricamente, né? Falando. Então, depois a gente faz os ajustes necessários aqui. Beleza, então gravamos já bongos. Vamos para... Torpedo. Torpedo é bom, é importante. Torpedo. Vamos abrir aqui... Deixa eu ver se dá pra ouvir legal. É isso aí. Na verdade, eu só vou cortar as frequências graves do torpedo. Porque quanto mais limpo o som, melhor. A gente já dá uma, digamos, uma pré-equalizada aqui só pra deixar mais ou menos como tem que ficar. Então, eu vou cortar aqui o torpedo em mais ou menos uns 500 Hz, 600 Hz aqui. Deixa eu ver. Beleza. E vou acrescentar um pouquinho de... Um pouquinho de... De brilho aqui, mais ou menos lá nos 9kHz. 9kHz, né? 9.000. É... Tá bom, assim. Vamos lá. Do comecinho, né? Na verdade, o shaker... O shaker tem que ter... O shaker tem que ter no comecinho aqui, ó. Não, esse aqui não. Vamos de novo. Primeiro, começo do shaker. Ó. Nesse caso, eu tô gravando na unha também, ó. É isso aí. É isso aí. Aí. Beleza. Agora vamos pegar aqui a... O que eu falei? Torpedo, né? Torpedo já vai entrar aqui numa rocha. Vamos lá. Posso entrar agora aqui assim, ó. Marcando. Ó. 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 Música 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 Beautiful, beautiful. Beleza. Agora o shaker aqui. Deixa eu só fazer uma firulinha final no shaker. Vira de novo pra cá. Vamos lá. Música Aí tá vendo? Agora eu tô sentindo mais segurança na produção porque quanto mais a gente preenche, né? Porque a princípio a música tá o quê? Tá só na guia do cantor ali. O cara pegou no celular ali e gravou rapidão, entendeu? Então a gente fica inseguro. Fica como se fosse sem sentir o chão da produção. Agora quando você começa a colocar os instrumentos já começa a dar mais vida, né? Agora aqui ó. Música Agora aqui o shaker. Música Tem que ficar. Então essa é a nossa gravação em 4K. Qualidade de áudio e vídeo aí pra vocês, galera. Vocês merecem. Isso aí. Tamo junto. Produções à distância. Dafferson de Oliver Studio. Gravações para todo o Brasil e o mundo. Bom, prosseguindo. Vamos aqui gravar. Eu não posso esquecer do Woodblock, cara. Falei isso no outro vídeo. Na parte 2, inclusive. Vou colocar o Woodblock porque realmente tô sentindo falta. Vou deixar apenas escrito aqui. E vamos setar o nosso Woodblock. Geralmente eu uso o Woodblock do Groove Agent. Deixa eu beber essa água aqui, ó. O dia todo bebendo água. Deixa eu ver quantos minutos deu de vídeo. 20 minutos já. Temos que encerrar. Bom, essa aqui é a parte 3. Já já vamos fazer a parte 4 aí, beleza? Vou desligar por enquanto aí. Quem quiser seguir a gente, contato-se na descrição do vídeo. Também o nosso canal principal fica aí na descrição do vídeo. É logo o primeiro link. Beleza? Um abraço, galera. Até o próximo episódio.